Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Vamos às informações envolvendo esportes desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. E o São Paulo assumiu a liderança do Brasileirão. A equipe derrotou o Goiás na noite desta quinta-feira por 3 a 0 no estádio da Serrinha em jogo atrasado da primeira rodada. Com o resultado, o São Paulo foi para a primeira posição com 44 pontos contra 42 do Atlético Mineiro. Já a situação do Goiás segue complicada e é o Lanterna com 16. Para se ter uma ideia, o Sport, que é o primeiro que está saindo do Z4, tem 25. E jogando na tarde desta quinta-feira, a Ferroviária enfrentou o Red Bull Bragantino e ficaram no empate por 0 a 0 no Centro de Formação de Atletas do Red Bull Brasil, em Jorinu, pelo primeiro jogo da semifinal do Paulistão Feminino. Em partida muito disputada, principalmente no meio de campo, outro fato aconteceu no decorrer da primeira etapa. Por volta dos 27 minutos, uma forte chuva com raios fez com que o jogo fosse paralisado por cerca de meia hora. Com muitas poças, o restante da partida ficou bastante truncado e as equipes apostaram nas bolas paradas para serem um diferencial, mas acabaram ficando no zero. Após o jogo, a treinadora Tatiele Silveira comentou sobre a partida e, pelas circunstâncias, achou o empate bastante positivo. Acho que pelas condições que nós tivemos aí, por causa da chuva, do que aconteceu durante a partida, o resultado, o empate, ele acaba sendo positivo. E a gente joga tudo agora em Araraquara. Jogamos tudo no jogo de volta, esperamos que a gente possa ter as condições para poder impor um pouco mais o nosso jogo, como a gente gosta de jogar, né? O nosso time é um time muito técnico e gosta de ter essa manutenção da posse e da bola, que a gente não conseguiu fazer hoje. Então, hoje nós tivemos que usar toda a nossa experiência, toda a maturidade da nossa equipe para realmente conduzir a partida e trazer esse empate que, devido às proporções, foi um resultado positivo para a gente, sim. O resultado fez com que as guerreiras Grenas perdessem o poço de melhor pontuação. Na outra semifinal, o Corinthians derrotou o Palmeiras por 1 a 0 e passa a ter a melhor campanha da competição, somando ao todo 21 pontos, contra 19 do time Grenas. As equipes voltam a campo na manhã deste domingo, às 11 horas, desta vez na Fonte Luminosa. Um novo empate levará a decisão para as penalidades. E, mais uma vez, a Ferroviária levou a melhor e derrotou o Botafogo por 1 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e carimbou a classificação às quartas de final da Copa Paulista. O único gol da partida aconteceu na parte final do jogo. Aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, Marcos Paulo apareceu livre na área para cabecear no canto direito de Gustavo, sem chance de defesa. Como havia vencido o Pantera por 1 a 0 na Fonte Luminosa, a locomotiva também jogava pelo empate. Após a vitória, o treinador Márcio Grigio falou sobre a forte marcação feita do adversário e enalteceu a postura de sua equipe para chegar à classificação. No início do jogo, a gente já percebeu que eles fizeram uma marcação muito forte em cima do Joaninha e em cima do Gleisson também. A proposta era não tomar o gol no começo, fazer uma marcação forte no nosso campo, mas não deixar um espaço entre linhas ali, que é o time deles gosta de jogar entre linhas. Então, a gente conseguiu compactar bem a equipe e tivemos algumas chances importantes no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a gente continuou da mesma forma. Eles vieram mais para cima, a gente já sabia que eles iriam fazer isso. E aí eu coloquei dois jogadores, um de mais velocidade, que é o Rafael, força e velocidade, e o Marcos Paulo, que é mais de força, para se juntar ali com o Gleisson, para a gente tentar, num contra-ataque também, poder ampliar, fazer um gol que pudesse ampliar essa vantagem nossa. E a gente conseguiu bloqueá-los, conseguimos neutralizá-los, e numa bola parada, que é um dos pontos fortes da nossa equipe, a gente conseguiu o gol que trouxe aí uma tranquilidade maior para a equipe. Agora, a Fogo Vieira terá pela frente o Marília, nas quartas de final. O primeiro jogo será realizado neste domingo, às 19h, na Fonte Luminosa. E o segundo encontro será na próxima quarta-feira, dia 9, às 17h, no Bento de Abreu, Sampaio Vidal, em Marília. E vai começar o mata-mata para a locomotiva dentro da Série D. A equipe se prepara para o primeiro duelo, diante do Marcílio Dias, neste sábado, às 16h, no estádio Ercílio Luz, em Itajaí, pelo jogo de ida da segunda fase. Com uma semana cheia de trabalho, o técnico Paulo Roberto Santos tem dúvidas para escalar a equipe. O treinador revelou que utilizou, das duas últimas partidas, como o teste, para ver qual equipe se encaixa melhor para os duelos decisivos. A avaliação que nós fizemos, obviamente que nós usamos esses dois últimos jogos para poder movimentar praticamente todo o grupo e também fazer algumas observações. Foram observações positivas para que nós pudéssemos até definir uma equipe para iniciarmos o mata-mata. Com relação à participação da equipe nessa fase, independentemente do momento que nós chegamos ao clube, como também anteriormente, eu acho que, no geral, a participação da equipe foi muito boa, até porque os objetivos foram alcançados, classificação, e, posteriormente, a primeira colocação. Então, eu acho que foi uma participação muito boa e que nós esperamos que o grupo possa manter essa regularidade e dar continuidade no mata-mata. Para esta partida, a comissão técnica terá os retornos dos volantes Nando Carandini e Pio, além do meia Anderson Rosa. Cumpriram suspensões pelo terceiro cartão amarelo diante do Nacional. Inclusive, Nando falou sobre a expectativa para esse duelo diante do marinheiro. A análise do nosso primeiro, primeira etapa do campeonato, eu acho que foi muito boa, a gente ficou em primeiro, a gente conseguiu aprender bastante nas derrotas que a gente teve, que foram duas, né? Eu acho que isso ajudou a calejar a equipe para esse mata, nos fortalecer. E o clima nosso é muito bom. Eu acho que a gente está bem confiante, a gente está bem preparado para essa partida. A gente sabe que vai ser um outro tipo de campeonato, né? Muda, não é mais contra o corrido. Agora a gente não pode errar. Se errar, é errar o mínimo possível. Então, sim, a gente está preparado. A gente sabe que tem alguns desfalques lá do lado deles, mas isso não vai mudar a força deles, não vai mudar o que eles também almejam no campeonato. E a gente tem que estar preparado para qualquer eventual estratégia deles ou dificuldade que a gente possa encontrar. Por ter feito o melhor campanha, a Ferrinha decidirá o confronto no outro domingo, dia 13, na Fonte Luminosa. A Ferroviária deverá ir a campo com Saulo, Lucas Mendes, Matheus Salustiano, Max e Bruno Recife, Nando Carandina, Piu, Tony e Felipe Matheus, Tiago, Marques e Branquinha. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado em nosso portal rciararaquara.com.br e nas nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!